Gente, começando Conquer, vivo e recarregado, vamos lá, jogo 1, opção jogo 1, novo jogo, vamos lá carregando Música Bora, a câmera não vai se mexer, não Eu tenho que apertar algum botão, será? Não quero pular a cena, não Ah, tá aí, a câmera tá se movendo Música 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 Vamos lá Aconteceu ontem, é um dia inteiro jogo, começa de noite e termina de noite Música 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 Oi, você está chegando Barry's place, eu não estou disponível para responder o telefone, obviamente. Mas, se você deixar seu nome e número, e eles são cutes, eu posso virar você. Tchau! Oi, Barry, hello? Barry, se você quiser, pick-up. Hello? Oh, enfim, olha. Eu vou estar um pouco tarde. Bem, eu meti um pouco de pessoas, e eles estão indo amanhã para um, eu não sei, lutar de uma guerra, algum lugar. De qualquer forma, eu vou ver você. Eu amo você. Mua, mua. Eu acho que ela está comprando. Conquer, colar o telefone. Oh, certo. Quem é que está aqui? E aí. O que, de novo? Ok. Alguém, alguém me manda um fiver? Ah, eu não me sinto muito bem agora. Vocês gostam de se divertir e tudo isso, e eu vou ver você em brevemente na semana. Eu tenho que ir para casa. Eu vou ir para o caminho. Oh, não, é o telefone. Vou ir para o caminho. Ah, é melhor. Ah, eu não me sinto muito bem agora. Ah, eu não me sinto muito bem agora. E aí. Um, 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 um... Ah, um... Ah. Não se preocupe com isso, velho cara Tem que ir Carregando Não posso até entender Mas, parece bem familiar para mim Tomem, 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 tomem... Tomem, tomem, tomem... Tomem, tomem, tomem... Tomem, tomem... Tomem, tomem... Tomem... Tomem, tomem... 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 É isso? para chegar mais longe. Eu seguro que há algo. Ah, sim. Agora eu lembro. Descubro a esquerda e eu deveria cráter. Ah, então. Ah, sim. Press A para subir mais alto. E press A novamente para fazer aquela engraçada coisa do helicóptero. E isso me faz ver. Hum, eu deveria ser capaz agora. Você certeza que você conseguiu isso? Vamos lá. Vamos lá. Por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ah, o que é esse cara? Se você acha que você está chegando assim, você pode pensar de novo. Oh, você é um verdadeiro charmer. Eu só quero ir atrás, por favor. Não, eu não acho que não. Eu só tenho um conforto. Você nunca se sentiu em uma espécie de arquitetura gothica por 200 anos? Gostou-se na sua cabeça, sabe? Eu pensei que era hora de voltar a uma ponta, sei, e eu não estou indo agora. Não é um pouco mais tarde para começar a falar sobre arquitetura gothica? Bem, se você quer ir um pouco mais perto, senhor, podemos discutir coisas de outra forma. Abri a porta. Ótimo. Agora vamos lá. Vamos lá. Agora não dá para enxergar, mano. Vamos lá. Vamos lá, carregando. Vamos lá. Vamos lá. Isso realmente não é bom de tudo. Hum, eu preciso uma arma. Ah, você vai fazer. Meany, meany, miney. Hum, moe. A frio. 1 2 3 4 4 5 5 5 6 Oh, é incrível! Eu pensei que o designista disse que isso era apenas um porto direto. Que um hack! Qual foi ele? Vamos lá! A ideia de achar, apertar com o botão, sabe? Agora não sei o que ele achou. Aí, eu peguei a chave. Pronto, agora tem uma arma para enfrentar aquele monstro lá. Eu... 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 Estou... little tch hmm wasn't he meant to fall off here hey weren't you meant to fall off here yes but the designer thought it wise to change the training level a bit to fool the audience into thinking that the rest of the game would also be different I'm afraid you'll have to try something else well lucky I brought this as well in ouch hey mr. designer no more surprises please I 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 Muito obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, que é o mais importante, e até o próximo vídeo.